Um homem foi encontrado morto em uma estrada da zona rural de Águas Formosas. A polícia acredita em uma possível motivação desse crime, né? O envolvimento com o tráfico e o uso de drogas, é o que diz a polícia. A gente vai abrindo em 2024, vai inaugurando as estatísticas, né? Esse é aquele que a gente denomina o primeiro homicídio do Nordeste Mineiro de 2024. É o derramamento de sangue, né? Como literalmente está ali na tela. É o derramamento de sangue. Fantônio Peço acompanha o caso, esse caso cercado de mistério. Fantônio Peço e Filipe Luíde. Fantônio, por favor, meu amigo, bom dia pra você. Já começa com notícia quente, hein? Bom dia, Nicomédias. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Boa semana de trabalho a todos, boa semana de atividades. Mas por aqui as informações não param. Nicomédias, eu estava aqui a me perguntar quanto tempo duraria a trégua. Quase duas semanas, Nicomédias. Quase um recorde. Vou até cravar aqui esse tempo de quase duas semanas sem crimes contra a vida no Nordeste Mineiro. E o Danilo Amador Ribeiro, de 44 anos, foi encontrado na estrada vicinal da zona rural de Águas Formosas com perfurações por disparo de arma de fogo. A perícia foi acionada, foi ao local, recolheu o corpo, encaminhou o IML de Nanuque. Mas devido o local ser isolado, não havia nenhuma casa por perto. Por enquanto, Nicomédias, a polícia não tem muitas informações a prestar a respeito do primeiro homicídio registrado na cidade de Águas Formosas e o primeiro registrado no Nordeste Mineiro esse ano. Então, Nicomédias, vamos acionar pela primeira vez também o Curió. Chamá-lo para poder ajudar nas buscas por suspeitos e principalmente por motivação a respeito desse crime, Nicomédias. Águas Formosas, né, Fantônio? 181, está na tela, coloca para a gente aí, Panterinha, por favor. O Gabigol coloca o Curió para cantar, né? Bem lembrado, Fantônio. É a primeira cantoria do 181 aqui, nesse advento de 2024, né? Uma brincadeira que a gente faz, né? Curió dobrando. Esse é o Curió Esperança, do meu amigo Joar, né? Aí, ó, vai dobrando, dobrando. O Gabigol editou esse áudio aí, que esse Curió cantou mais de quatro minutos. É do jeito que você pode falar também, à vontade. Pode passar todas as informações. Não precisa revelar a sua identidade. É a única forma que a polícia tem, né? Quando acontece um crime dessa envergadura, que ninguém vê nada, sempre tem alguém que passa ali na hora, percebe alguma coisa estranha e passa a informação para a polícia. Fantônio, obrigado.